Regenerar, dar nova vida a algo, melhorar, restaurar, ressignificar, regerar, gerar outra vez. Nós existimos para regenerar, regenerar o planeta A, porque não existe planeta B. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Olá a todos e a todas, eu sou Marina Filipe, repórter de SG da Exame, e hoje estamos começando o painel Amazônia Urbana, Infraestrutura e Qualidade de Vida, um conteúdo do especial Amazônia aqui da Exame. E para essa conversa eu recebo Alice Carvalho, analista de infraestrutura do Governo Federal, e Luiz Augusto Figueira, diretor de sustentabilidade da Eletrobras. Alice, Luiz, muito obrigada pela presença. Eu gostaria de começar essa conversa com Alice, para a gente entender um pouco quais são os desafios hoje da infraestrutura na Amazônia, um tema tão amplo e complexo, como que a gente pode começar essa conversa trazendo um pouco desse cenário? Obrigada, Marina. Bom, bom dia a todos. Bom, eu acredito que os desafios na Amazônia são inúmeros, né? Acho que do ponto de vista do Governo Federal, um grande desafio para a região é entender toda a diversidade que existe na região amazônica. Acho que a gente, do ponto de vista do Governo Federal, às vezes tem muitos mais elementos de outras regiões do país. E lidar com as diferenças intra-regionais e inter-regionais que a região amazônica coloca para a gente é sempre um desafio. E, assim, do ponto de vista territorial, acho que a região amazônica tem um grande desafio, que é a sua própria, seu tamanho, né? Sua extensão territorial. A gente tem municípios muito grandes, muito diversos entre si. Então, assim, a nossa relação Governo Federal com a relação de municípios tão diversos, ela acaba se tornando extremamente complexa, né? E se a gente pegar os maiores, um dos maiores municípios do mundo, está na região amazônica, né? Em termos de extensão territorial, que é a Altamira. A Altamira chega a ser maior do que alguns países, né? É maior do que Portugal em termos de extensão territorial. Então, a gente lida com uma região que é muito, muito dispersa, né? Que tem baixíssima densidade demográfica, de maneira muito, com uma diversidade territorial muito significativa, e uma população muito dispersa nesse território tão rico em biomas, em relação à questão tão importante para a nossa questão climática, mas que, em termos de população, a gente tem um desafio enorme. Porque a gente tem algumas disparidades, a gente tem regiões muito significativas, como regiões metropolitanas, né? Belém, Manaus, São Luís, você tem capitais muito densas, áreas muito densas, mas um território extremamente disperso e diverso. Então, acho que, do ponto de vista da infraestrutura, isso é um enorme desafio mesmo. Acho que o Brasil, ele sempre, do ponto de vista histórico, teve o seu processo de urbanização muito centrado na costa do país, e aí, quando a gente olha para a região tão importante, que é mais no interior do país, que faz uma relação muito importante com outros países, uma região de fronteira, passa por uma questão de segurança extremamente delicada, que é a região amazônica. Então, são inúmeros desafios, mas eu acho que, se a gente concentrar na questão da dispersão, da ocupação do território, que traz uma outra consequência, né? Em alguns momentos, né? A gente, as pessoas, o cidadão, para se relacionar com a cidade, elas iam nos centros das cidades. E, acho que, os dias de hoje, nos colocam o desafio da conectividade. Então, assim, falar em conectividade, eu acho que, se a gente falar em infraestrutura urbana na região amazônica, teria a gente, principalmente, falar, de, claro, de rodovias, energia, logística, mas também de conectividade, porque isso dá uma dimensão do acesso que as pessoas vão ter aos serviços públicos, ir ao banco, ter acesso à escolaridade. Então, eu acho que eu colocaria como desafio a questão do tamanho, né? O tamanho dos territórios que existem, o tamanho dos municípios existentes dentro de um território extremamente relevante no nosso país, em termos de extensão. E, é claro, que os próprios conflitos também, em termos de... raciais, né? Da população indígena, enfim, das populações originárias nesse território que é tão rico em diversos aspectos. E eu gostaria de aproveitar esse gancho que a Alice trouxe justamente da dimensão territorial, para entender com você, Luiz, como que a Eletrobras vem trabalhando energia nessa região, considerando, obviamente, onde há densidade populacional, mas também os sistemas isolados. Bom, obrigado aqui pelo convite da Exame e pegando um pouco o gancho que a Alice falou, realmente eu concordo com ela, que é um grande desafio. A Amazônia é muito extensa e a Eletrobras participa de alguns empreendimentos relevantes no norte do país, na Amazônia, notadamente do Curuí, que é uma das maiores usinas de geração de energia do país. Participa também de Belo Monte, de Geraldo, de Santo Antônio, de grandes empreendimentos hidrelétricos. E aí eu entendo que o desafio é poder fazer a exploração desse potencial hidrográfico que nós temos no norte do país de uma maneira sustentável, ou seja, uma conciliação entre o homem e a natureza, explorando aqueles recursos de modo que você possa preservar o que o pessoal da floresta tem, o que a Amazônia nos traz de melhor. Então, assim, acho que o grande desafio que a gente tem pela frente é a preservação dessa biodiversidade. Eu acho que a Amazônia, o Brasil é responsável, o Brasil inteiro, por 20% da biodiversidade do país. Isso é um grande desafio para a gente, porque a gente não pode perder este título, esse trunfo que a gente tem. E a Amazônia, ela colabora muito para essa biodiversidade. Então, acho que isso realmente é um manancial e a gente procura explorar energia lá, fazendo essa conciliação dentro do possível, do homem com a natureza, respeitando as comunidades originárias, os povos também, as comunidades, os povos ribeirinhos, os pescadores. Tudo isso é um grande pacto de mitigação desses riscos. Então, acho que essa é a forma como a gente trabalha e pretende continuar trabalhando. Luiz, só para entender o dado que você citou dos 20% em relação... Do mundo. É 20% da biodiversidade do mundo. O Brasil é responsável por 20%. Correto, obrigada. E aí, pegando essa questão de biodiversidade, quando a gente fala de infraestrutura, Alice, como preservar toda essa biodiversidade que o Brasil tem? Você tem projetos relacionados a água, a outros temas que são tão importantes para a população que caminham junto com o desenvolvimento e a sustentabilidade? Perfeito, Marina. Eu acho que é justamente se a gente conseguir olhar de uma forma cooperativa, a integração do homem com a natureza, um pouco o que o Luiz colocou, ela é fundamental para a gente tratar de um desenvolvimento urbano sustentável, exclusivamente sustentável de uma maneira geral. Então, a forma como as pessoas se relacionam com seus custos hídricos, na Amazônia, a questão dos rios, ela é mais do que só a questão ambiental, ela é uma questão de logística também. Nossa, assim, a gente precisa realmente ter essa dimensão, enfim, os municípios, todos os cidadãos, eles vão ter uma dimensão da importância que aqueles bens naturais têm no seu contexto. Então, é importante que a gente fez um trabalho, há um tempo atrás, de um trabalho com o município de Cotomeaçu, é um município no Pará, que tem uma colônia japonesa, trabalha muito com hortifruti e açaí, e faz uma exploração muito bacana dessa economia. E, assim, isso precisa estar em harmonia com o meio ambiente, com a floresta, com os serviços ecossistêmicos, precisa estar de uma forma harmônica. E, para isso, também, o contraponto, que seria a área rural e a área urbana, eles precisam estar, de certa forma, associados. As pessoas que moram na cidade, elas precisam concentrar essas atividades e trabalhar alguma densidade urbana na cidade para que a vida na cidade também seja, ela não seja, digamos assim, ver as costas para o meio ambiente. A gente deveria, assim, a população deveria se apropriar dos rios, dos seus custos naturais, trabalhar isso como uma fonte de lazer, inclusive, mas, assim, uma fonte realmente de logística, que é o caso de sustento, na maioria das vezes, de muitas dessas populações que vivem ali. Então, eu diria que, assim, é um desafio realmente para trabalhar de maneira harmônica, da maneira mais harmônica possível. É claro que alguns conflitos são inevitáveis, mas, assim, e que os planos diretores, que são os instrumentos principais da política de desenvolvimento urbano e que guiam e orientam uma lógica de infraestrutura municipal, eles possam olhar para o ambiente, tem uma lente do meio ambiente como algo, assim, que possa agregar, e não realmente algo para se, para se afastar. É algo realmente para a gente cooperar e trabalhar de uma maneira harmônica entre todos os setores. Então, acho que é só assim que a gente consegue explorar de uma forma inteligente os recursos naturais e realmente desenvolver a região, do ponto de vista de desenvolvimento humano, desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, nas diversas vertentes do desenvolvimento. Luiz, acho que assim como a Alice trouxe exemplo de um projeto, seria interessante a Eletrobras citar algum projeto para esse ano, algo que está sendo desenvolvido para as pessoas também entenderem como que essa pauta da sustentabilidade está aparecendo dentro do negócio. A gente muito fala de SG aqui e aí sempre surge a dúvida, mas como fazer, que exemplo mostra o que está acontecendo de fato na companhia? Eu gostaria de falar de um projeto que eu acho que é muito relevante, a gente tem uma possibilidade grande, a Eletrobras foi capitalizada ano passado e essa capitalização trouxe a possibilidade de um investimento significativo de recursos no que a gente chama da Amazônia Legal, exatamente para fomentar um pouco do que foi comentado aqui, que a Alice comentou em termos da navegabilidade, mas especialmente de soluções para descarbonizar a Amazônia. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. A Amazônia ainda tem uma parte de abastecimento de energia que são sistemas isolados que usam térmicas para produção de energia e eu acho que um dos nossos metas para frente aqui da Eletrobras e de algumas outras empresas de energia é propor soluções de descarbonização de energia para a Amazônia. Então, acho que esse é uma grande fronteira de expansão isso. Além disso, eu acho que a questão da navegabilidade, como a Alice comentou, os rios ali têm uma função muito maior do que apenas a subsistência daquelas pessoas da pesca. Ele realmente, a malha hidroviária ali pode trazer uma grande possibilidade de deslocamento, de infraestrutura, eu acho que isso é uma grande possibilidade também de projetos para isso. Então, essa lei que foi aprovada ano passado, que é a lei, vou te passar, é a lei 14182, de 2021, aliás, que traz, que trouxe a possibilidade da capitalização da Eletrobras. ela traz também um compromisso de investimento nos próximos 10 anos de fundos para beneficiar não só as nascentes de outras regiões, mas especialmente a Amazônia Legal, um valor extremamente significativo para investir basicamente nisso, na descarbonização, na navegabilidade e também na eficiência energética dos sistemas isolados. Então, acho que esse é um grande trabalho. E a gente já tem alguns projetos lá, especialmente o Mais Luz na Amazônia, que é um projeto do governo que ainda é operado pela Eletrobras e ele está passando para a Embipar, que é um projeto relevante, que trata dessa descarbonização e da chegada de energia a algumas comunidades isoladas. Então, a gente agora está muito focado em trazer, em descarbonizar, em trazer soluções energéticas em que você não precise usar mais o combustível fóssil para aquela região. Acho que esse é um grande desafio. Eu acho que é uma fronteira importante de atuação nesse parte. Como que o governo federal está olhando para esse tema de descarbonização considerando a infraestrutura da região, Alice? Olha, acho que de uma maneira geral, o governo está bem atento. Acho que a pauta ambiental é muito sensível para o governo. Acho que tem sinalizado de uma forma muito positiva. positiva. Eu acho que o tema da urbanização, especificamente na Amazônia, é um tema que a gente também tem trabalhado. Então, assim, conseguir olhar para esses municípios de uma forma muito diferente do que olhamos no sul, no sul, no sul, no sul, no sul, é diferente no sentido de ser pior, é diferente de ser realmente diferente. São problemáticas diferentes, são situações diferentes, são contextos completamente diferentes. Então, assim, é olhar essas especificidades e conseguir desenhar políticas públicas que atendam realmente a essas demandas. Então, acho que a pauta ambiental, acho que tem toda a força, o Ministério do Meio Ambiente tem se organizado para isso, então, acho que agora eu estou no Ministério das Cidades também, tem se organizado para isso, o Ministério da Integração tem se organizado para isso via fundos constitucionais que também existem na região norte. Então, assim, acho que o tema da Amazônia, acho que nunca deixou de ser, mas ele é muito sensível e o tema realmente das mudanças climáticas e da descarbonização é muito sensível. Um ponto de atuação muito especial é a questão das palafitas, da urbanização de palafitas, de como é que a gente pode trazer expertise e realmente dotar aquela região amazônica de uma infraestrutura adequada ao seu modelo, sem importar e sem querer fazer outras coisas, realmente adequar ao seu modelo. modelo. A região amazônica tem um desafio de saneamento enorme, é até um contrassenso, porque é uma região com tanta água, mas que tem um desafio de saneamento gigantesco, grande quantidade grande quantidade de perdas, não estou com os números aqui infelizmente, mas um número de perdas elevadíssimo e um número de falta de água tratada e falta de esgotamento sanitário muito significante. Então, assim, realmente, eu acho que o governo federal, só da gente entender e estar nesse processo de entendimento que é uma região específica e que demanda políticas específicas, já é um grande avanço, eu diria, mas eu acho que tem várias iniciativas aí em tudo, que estão sendo gestadas ainda, mas acho que estamos preparados para lidar com esses desafios, nós estamos cada vez mais cientes e fica muito claro para mim que não só nós, mas todo mundo, acho que o contexto internacional tem um olhar muito específico para a região amazônica, então a gente realmente precisa olhar isso com muita atenção. E um tema que tem aparecido com frequência aqui ao longo do especial de exame é justamente essa questão da COP30, essa expectativa de que essa COP possa acontecer na região amazônica, que infraestrutura vai ter que ser mexida, melhorada, desenvolvida, isso já está sendo olhado de fato pelo governo, Alice, como que está o andamento dessa questão? Olha, estão tendo conversas frequentes com os governos tanto do estado do Pará com o governo do município de Belém, estamos trabalhando nos projetos, ainda estão sendo identificados um conjunto de projetos a serem realmente apoiados e que realmente vai ser significante para receber a COP. Acho que, assim, certamente a gente vai ter condições de receber esse grande evento e é isso, acho que vai ser um grande símbolo do ponto de vista, de grande sinalização internacional ter essa COP em Belém na região amazônica que eu, enfim, eu espero que dê tudo certo e a gente vai estar trabalhando para isso. Então, Luiz, acho que é importante entender também como que a região amazônica serve de exemplo para o desenvolvimento do país como um todo, qual é a importância desses desenvolvimentos de projetos? Do ponto de vista energético, a região amazônica é muito importante porque os aproveitamentos hidrelétricos que nós temos lá, eles têm uma complementaridade muito importante com os aproveitamentos que temos no Sudeste e Nordeste, então acho que a região Norte, de uma maneira geral, ela é muito importante nessa integração energética do Brasil. O Brasil tem um sistema interligado nacional que distribui energia, consegue levar a energia do Sul para o Sudeste, do Norte para o Nordeste, enfim, então esse intercâmbio à região Norte tem um peso importante. Nós temos grandes usinas no Norte do país e essas usinas fazem esse intercâmbio. Agora, voltando um pouco ao tema que a Alice comentou em termos de COP30, de projetos que podem ser apresentados, eu acho que os projetos que estão sendo desenvolvidos na Amazônia, eles podem servir de exemplo não apenas para o país, mas também para o mundo, de tentar trazer como é possível fazer uma integração entre o homem e a natureza, como é que você consegue explorar a natureza de forma sustentável e realmente olhando para o futuro. Acho que esse é o grande mote, a gente tem que pensar realmente nas novas gerações, no futuro e olhando aquelas comunidades que estão lá com todo cuidado. eu acho que esse é um grande exemplo que a gente pode dar para todas as explorações de aproveitamentos de infraestrutura, não só desse país, mas também para o mundo. E Alice, a gente tem aí poucos minutos, a conversa acaba passando super rápido e são muitos os temas quando a gente fala de infraestrutura, a gente falou de água, de energia, mas eu sei que você também tem trabalho com moradia, quais são os outros pontos importantes que estão sendo olhados para o desenvolvimento ao longo desse ano? Perfeito, Maria. Bom, como eu estava mencionando, a urbanização de assentamentos precários na região amazônica é um desafio. Belém, aquelas grandes cidades amazônicas, elas têm uma área de assentamento precário significativa e que tem se expandido ao longo dos anos, a gente observa isso. Então, é preciso ter um olhar muito cuidadoso para essas áreas urbanas que estão se expandindo sem infraestrutura adequada, sem o esgotamento sanitário devido, está sendo pensado do ponto de vista do governo federal programas integrados de urbanização e de áreas periféricas. Foi criado agora na recém-criação do Ministério da Cidade uma Secretaria Nacional de Periferias que está trabalhando nessa conceituação também do que é periferia e do que é a urbanização de assentamento precário. Então, a gente verifica que ela é muito, como eu falei, ela é muito diversa nas regiões do país e precisa ter um olhar específico para a região amazônica. Então, acho que a questão dos assentamentos precários, das urbanizações em Palapita, do próprio esgotamento sanitário, a gente tem uma meta de universalizar o saneamento do país para 2033, uma meta ousadíssima, ainda mais quando a gente está falando em região amazônica. Então, as frentes de trabalho são inúmeras e se a gente olha para essa área urbana é muito significativa também, a gente está falando de populações que se concentraram em poucas cidades, a região amazônica é pouco capilarizada em termos de cidade, tem uma rede de cidade muito dispersa, muito longe entre si e aí também vai um desafio que para além da navegabilidade é a questão do setor aéreo, você também conseguir trabalhar com esses aeroportos regionais para que essas populações consigam se deslocar, enfim, ter um deslocamento devido, eu estava vendo uma pesquisa que também mostra que a grande parte das pessoas da região amazônica elas se deslocam, claro, quem tem condição, por avião para ter acesso a serviços médicos, então, é esse nível de infraestrutura que a gente está falando, então, é uma população que tem que percorrer longas distâncias para ter acesso a alguns serviços e que precisa ser olhado com muito cuidado porque realmente, como eu disse, os desafios da distância eu acho que colocam outros desafios por trás, a necessidade realmente de uma infraestrutura mais robusta em que o Estado ele consiga olhar para isso de uma forma diferenciada das demais regiões, considerando a baixíssima densidade demográfica que existe. Então, enfim, fazendo um gancho aí eu acho que seria isso. E para você, Luiz, para a gente já caminhar para o final, quais são os grandes insights para esse ano? Bom, eu acho que os grandes insights, como eu comentei, eu acho que a descarbonização acho que é uma grande meta do país é conseguir tirar o combustível fóssil da Amazônia, a gente conseguir interligar por meio de tecnologia, por meio de novas soluções energéticas, usar a eficiência energética lá e principalmente fazer essa pauta de reconciliação entre homem e natureza e construir novas possibilidades que tragam soluções energéticas e boas para as pessoas que moram naquela região e que podem permanecer lá preservando aquele grande tesouro que a gente tem na Amazônia, que é a grande biodiversidade que a gente tem. Bom, acho que são muitos os temas dentro da infraestrutura, os desafios como foram colocados aqui, mas foi muito bom ouvir vocês um pouco do que está acontecendo, do que a gente pode esperar num curto e médio prazo para a gente conseguir pensar em ideias, ter mais investimento e desenvolvimento da região de forma obviamente sustentável. Então, eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. hoje eu conversei com a Alice Carvalho, analista de infraestrutura do governo federal e o Luiz Augusto Figueira, diretor de sustentabilidade da Eletrobras. Hoje a nossa conversa foi sobre a Amazônia urbana, infraestrutura e qualidade de vida. Ao longo do mês teremos outras conversas, então acompanhe a gente aqui no canal do YouTube e também no site da Exame. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!